Quanto mais a fundo descermos na escala da vida, mais difícil torna-se localizar o Pai Invisível com o olho da fé. As criaturas inferiores, e algumas vezes até mesmo as personalidades mais elevadas, acham sempre difícil visualizar o Pai Universal nos seus filhos criadores. E assim, até chegar o momento da sua elevação espiritual, quando então a perfeição do desenvolvimento irá capacita-las a ver Deus em pessoa, elas ficam cansadas na progressão, alimentam dúvidas espirituais, caem em confusão, isolando-se assim das metas espirituais progressivas do seu tempo e universo. Dessa maneira, elas perdem a capacidade de ver o Pai, quando contemplam o Filho Criador. A salvaguarda mais segura para a criatura na longa luta a fim de alcançar o Pai, durante a época em que as condições inerentes tornam esse alcance de realização impossível, é agarrar-se com tenacidade ao fato de a verdade da presença do Pai estar nos seus filhos. Literal e figurativamente, espiritual e pessoalmente, o Pai e os filhos são um. É um fato. Aquele que houver visto um Filho Criador, terá visto o Pai. As personalidades de um dado universo são estabelecidas e confiáveis no princípio, apenas de acordo com o seu grau de afinidade com a Deidade. Quando a origem da criatura está bastante distante das fontes divinas e originais, seja dos filhos de Deus, seja das criaturas de ministração que pertencem ao Espírito Infinito, mais possibilidade há de desarmonia, de confusão e algumas vezes de rebelião ou pecado. Excetuando-se os seres perfeitos, originários da Deidade, todas as criaturas de vontade nos super-universos são de natureza evolucionária, começam pelo estado inferior e escalam sempre para cima, na realidade e para dentro. Mesmo as personalidades altamente espirituais continuam a ascender na escala da vida por meio de translações progressivas, de vida a vida e de esfera a esfera. E no caso daqueles que acolhem os monitores misteriosos, não há de fato limites às alturas possíveis para sua ascensão espiritual e para sua realização no universo. A perfeição das criaturas do tempo, quando finalmente alcançada, é integralmente uma conquista e uma posse de boa fé da personalidade. Se bem que os elementos da graça estejam sendo ministrados livremente, ainda assim, as realizações das criaturas são resultado dos seus esforços individuais, das suas vivências reais e da reação da personalidade ao ambiente existente. O fato de a origem do ser evolucionário ser animal, não constitui estigma para qualquer personalidade aos olhos do universo, pois é esse o método exclusivo de produzir-se um dos dois tipos básicos de criaturas volitivas de inteligência finita. Quando as alturas da perfeição e da eternidade são alcançadas, mais honras haverá. Então, para aqueles que começaram mais por baixo e escalaram com alegria os degraus da vida, de luta em luta, e tais seres alcançarem as alturas da glória, haverão adquirido uma experiência pessoal que incorpora um conhecimento factual de cada fase da vida, desde o ponto mais baixo até o mais alto.